Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série 3 prós, 3 contras, uma série de vídeos onde eu falo sobre instrumentos musicais, principalmente para quem está pensando em começar a tocar um instrumento, está escolhendo entre um e outro, enfim, ou também para pais que queiram colocar os filhos em aulas de música. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a escaleta. A escaleta é um tecladinho pequeno, infelizmente eu não tenho um para mostrar aqui, hoje aqui, mas ela é um tecladinho que você assopra ali, pode ser com um tubo, pode ser direto nela mesmo, e ela soa, enfim, ela tem um timbre semelhante ao do acordeon. Um músico que é bem famoso, que usa até com alguma frequência, esse instrumento é o Hermeto Pascual. Viu lá? Bem legal, né? Então, não sei se você já conhecia ou não conhecia, talvez já conhecesse, mas não soubesse o nome, enfim, mas é esse instrumento, tá? E aí eu vou dizer então 3 vantagens, 3 vantagens para quem está começando a tocar. Bom, vou começar falando então dos contras, tá? O primeiro contra, ele está relacionado à parte da coordenação motora no início, tá? Então é importante você saber que não é tão simples coordenar o sopro com o teclado, tá? Não é, claro, uma coisa de, né, um bicho de sete cabeças, mas para quem nunca tocou nenhum instrumento, né, vai começar a tocar, é importante você saber isso, você vai precisar coordenar o sopro com as teclas ali, né? Então tem essa parte do fôlego e tal, de puxar um pouco mais de ar para fazer frases mais longas, saber o momento em que você vai ter que respirar, né? Então é um pouquinho diferente, por exemplo, de um piano, de um teclado, que você vai concentrar só na mão ali, né? Esse você vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? O segundo contra, ele está relacionado à parte de compartilhamento do instrumento. Então assim, tem muitas pessoas que estão assistindo o nosso canal aqui que são professores, são educadores e querem levar instrumentos para a sala de aula. Uma coisa que é bem comum a gente fazer é passar o instrumento para vários alunos experimentarem. Só que você tem que lembrar que esse é um instrumento de sopro, tá? Então tem que colocar a boca. Então lembra disso. Para passar ali entre 20 pessoas, 30 pessoas, pode ser meio complicado aí, né? É meio anti-higiênico. Então lembra disso, né? Essa é uma desvantagem diferente, sei lá, de um pandeiro que você pode passar e todo mundo vai poder tocar e tal. Certo? A terceira desvantagem está relacionada à extensão do instrumento. Então ele é um instrumento menorzinho, por isso ele tem menos notas, né? Ele tem poucas notas aí. Então dependendo do que você for fazer, dependendo do arranjo que você quiser fazer, talvez não soe tão legal, sei lá. Se você, de repente, precisa de notas mais graves para fazer o arranjo que você quer, talvez ele não tenha as notas que você precise, tá? Então, mas de novo, esse é um contra bem específico aí para quem quer uma extensão, né? Para quem quer mais notas no instrumento, tá? Bom, vamos para os prós então. O primeiro pró, eu acho que é bem óbvio, que é a portabilidade desse instrumento, né? Ele é bem pequenininho, bem portátil, você consegue carregar ele na mochila aí, dependendo do número de técnicas e tal. E pelo fato dele ser também, não precisar de pilha, de bateria e tal, você pode levar ele para qualquer lugar, né? Não precisa de eletricidade, né? Você não precisa ligar na parede, você pode só soprar ali e já funciona. Então acho que isso é bem legal, né? Facilita aí para você estudar onde você estiver, né? Para você levar se você for viajar e tal. O segundo pró, ele está relacionado ao preço, tá? Ele também é um instrumento, assim, relativamente barato, né? Se a gente comparar com, sei lá, uma guitarra, um violão e tal, ele é mais barato. Então é um instrumento que eu acho que vale a pena investir aí, claro, assim, as marcas de entrada, né? As marcas mais baratas e tal. Tem escaletas mais caras também, mas tem umas mais baratinhas ali que dá para você experimentar e tal. Ou dá para o seu filho experimentar, né? Se ele está começando a fazer aula. Então acho que isso é bem legal. E o terceiro pró, ele está relacionado à facilidade no começo, né? A facilidade de entender ali as melodias e tal, de visualizar, né? Eu acredito que a escaleta seja um pouco mais fácil de visualizar as notas do que numa flota doce, por exemplo, né? Na flota doce a gente tem que construir ali a nota, né? E se você já toca, sei lá, se você já tocou o teclado e tal e sabe onde estão as notas, eu acredito que possa ser um pouco mais fácil, né? Para fazer algumas melodias do que na flota doce. Principalmente quando a gente fala de notas alteradas, né? Então notas com sustenido e tal. Na flota doce é um pouco mais difícil de construir. Ali na escaleta não, você vai apertar o botão e assoprar que ele já sai, então a nota certinha, né? Acho que é um pouco mais simples nesse começo aí para tocar, certo? Bom, esses então foram os três prós e três contras da escaleta. Se você também toca esse instrumento, se você tem esse instrumento aí, coloque aqui nos comentários abaixo desse vídeo também quais são os outros prós e outros contras que você vê para contribuir com outras pessoas que queiram começar a aprender esse instrumento também, tá bom? É isso então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou, e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com, tá? Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais, tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook, na descrição desse vídeo aqui, deve ter um link lá para a minha página, você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook, tá certo? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.